Outro assunto também muito, muito, muito importante, que aí está dentro dessa ordem, dessa hierarquia de importância, de assuntos importantes para a gente desenvolver, qualquer batera desenvolver, é estudo de dinâmica, acentuação. Que é o quê? Acentuação. Dinâmica é o quê? É variações de intensidade de nota. Intensidade de nota, o que é? Intensão. Então, muita intensidade, pouca intensidade. Ou seja, trabalhar volume mais baixo e notas com volume mais alto. Então, quando a gente aprende a fazer essas variações, essas nuances, a gente cria a possibilidade, dentro de uma música, a gente cria a possibilidade de dar mais ênfase, dar mais apelo, dar mais punch, mais energia para os refrões e menos energia, liberar espaço para a banda acontecer, para o cantor cantar a história da música durante as estrofes e dar mais energia durante o refrão, que é realmente a música explodir e fazer as pessoas arrepiarem. Então, isso faz muita diferença para nós bateras. Em uma banda, faz muita diferença. E aí, isso é dinâmica. É você trabalhar essas nuances e conseguir controlar. E como que você controla a dinâmica? A gente controla a altura que a gente eleva as baquetas. Então, se eu levantar demais a baqueta, levantando a baqueta, eu já dou energia para ela. Sacou? Automáticamente. Não preciso tocar forte. Se eu não levanto as baquetas, nem o batedor do bumbo, não tiro muito o batedor do bumbo, automaticamente não existe a possibilidade de tocar forte. Por exemplo, se eu não levantar, eu fico quase grudado as baquetas perto dos tambores, automaticamente, vai ficar quase impossível tocar forte, mesmo que eu bote a força. Só que, olha só, eu quase não estou levantando as baquetas. Está bem baixinho. Agora, essa mesma força, se eu levantar a baqueta, é a mesma força. Só que a diferença é que entrou a altura junto. Sacou? Então, é a intensidade. Quando tu quer tocar forte, é sempre isso. Quer tocar forte, levanta as baquetas. Quer tocar fraco, só não deixa levantar. Aí tu consegue esse efeito. Tem gente que na hora de tocar fraco, não consegue controlar as baquetas. Aí a baqueta sobe do mesmo jeito. E aí o cara se tensiona todo, e o cara toca todo desengonçado assim. Fica aquela coisa travada, o cara não consegue desenvolver nada, porque é muita energia que tu gasta. Tu gasta mais energia tocando fraquinho do que tocando forte. Então, o segredo, claro, tocar forte é sempre mais confortável. Mas o segredo para tocar baixinho é diminuir a altura que tu leva as baquetas. Sacou? Beleza. Aí, olha só. Dentro dessa área da dinâmica, que também é um assunto super importante para se trabalhar, a gente entra com acentuações. O que é acentuações? É dentro de uma frase, dentro de uma virada, tu destacar algumas notas. Então, tu destaca algumas notas. Então, dentre várias notas fraquinhas, uma tem mais volume, outra tem mais volume, outra tem mais volume. E aí dá um colorido para as viradas. Então, esse é um dos assuntos que eu vou estar abordando nesse meu próximo curso de viradas, que é um dos assuntos que te dá uma liberdade gigantesca para a criação, para tu criar viradas mais bonitas, mais melódicas, e tu ganhar mais segurança para fazer as tuas viradas. Eu costumo dizer que quando eu não tenho ideia para fazer virada, eu largo lá, faço uma subdivisão em semicolcheia, para quem já manja um pouquinho de divisão rítmica, semicolcheia, quatro notas em cada tempo, largo lá a virada, todas as notas baixinhas, ó. Ó, virada. Um, dois, três, quatro, um, três, um, dois, três, um, dois, três, eu largo uma virada só com ghost notes, só com notas fantasmas. Um, dois, três, quatro, já tô safo, já subdividi toda a minha virada, já determinei, ó, virada vai ser semicolcheia, começo ao fim, já sei como é que eu vou dividir as minhas mãos, direita, esquerda, direita, esquerda, beleza, já tenho as primeiras informações que já não me deixam errar mais. Agora, daqui pra frente, eu só preciso dar potência para algumas notinhas, ó. Tudo que eu fiz aqui foi a mesma coisa, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, eu sempre repeti a mesma coisa. A única diferença é que eu dei, eu dei intensidade para algumas notinhas. Aí ela deu colorido, deu uma intenção que eu nem estava imaginando direito, claro, tem uma ideia já na minha cabeça, que eu já treino bastante tempo, acentuação e tudo mais, mas, cara, as viradas vão saindo do nada. E olha que eu só fiz na caixa, tudo na caixa, né? Então, eu posso pegar as mesmas coisas, à medida que eu vou criando, vou criando intimidade com esse assunto aqui de acentuação, eu começo a criar a possibilidade de distribuir também tambores. E aí E aí E aí E aí Aí eu começo a brincar, E aí, claro, não existe só acentuação, tem outras coisas para a gente estudar, mas, cara, acentuação é um assunto, cara, basicão e muito fundamental. Tem gente que não dá essa importância, tá? Isso é muito importante, acentuação é muito massa. E aí E aí E aí